Negada do grupo, nós somos negada do Lota Vé, gurizada E pra vocês aí que acham que não tem homem mais que vocês Vem testar com o bagulho a véi aqui, guri Aqui tem, eu sou guri, mas aqui tem, negada Olha, o cufuro que vocês fazem, nós também fazem Nós somos negubão, guri Até hoje, até hoje, eu não sei, nossa, melhor que é nós, não Ô guri, aqui, olha aqui, Bruno Não é engraçado, não é mais homem que é ninguém, não Mas se tiver algum mais homem que é nós, estamos aqui pra testar Quem quiser achar que é mais homem que é nós, pode vir Vem testar nós, olha o ronco das doze, vem aí, ó Um abraço, esse aí não é pra ofender ninguém, não O povo do grande, o povo do grande é, mora no meu coração, sabe disso Só nós somos povos do bicharcavena, não somos povos do Lota Vé também, guri Nós estamos aqui na cena, nós estamos sozinhos aqui, não é pro bom não, guri Alguma pessoa quer testar nós, vem aqui Um abraço, meu irmão, o Carlos E o Vardilê, também, um abraço pra ti, Vardilê O Vardilê, o Vardilê, o Vardilê, o Vardilê, o Vardilê, o Vardilê, meu irmão, ele sabe disso Só o dia que o meu irmão precisar um magrinho O dia que chegar com o diabo lá, que ele quiser chamar nós Não tem hora não, guri Só escuta o ronco da 44, vem aí, guri Ô Vardilê, olha aí o que nós também faz, aí, guri Mete embora lá, vocês sentirem o cheiro da cara aqui na ré Antônio! Antônio!